Olá meus amigos bem-vindo ao nosso canal pessoal você que procura um caminhão top caminhão top mesmo 11 e 13 aí né é anos 79 pessoal dá só olhada na qualidade do caminhão caminhão todo bonito pessoal todo revisado é motor e bomba e bico feito na mercedes né ele conta com seis pneus novos o caminhão tá ótimo pessoal é os pneus tudo sem câmera frela bala o refrigerado é funcionando é caminhão é do uso do proprietário né caminhão muito bom documentação toda do nome dele e o ano dele é 1980 né é se encontrou na cidade de Parapuá lá né no estado de São Paulo e é um ótimo caminhão pessoal o motor foi feito a mercedes e pessoal e é quem também tem que comprar esse caminhão o link vai estar na descrição do vídeo lá vai ter todas as informações pessoal é o número do proprietário né tudo leitinho é e quando for comprar pessoal é verificar se o proprietário é o mesmo lá no aqui na descrição é olhar o caminhão pessoal pessoal se realmente tá vendendo tudo leitinho né para evitar golpe meus amigos e vamos aqui na descrição pessoal tá aí ó o valor 80 mil reais um caminhão toco 11 e 13 e 79 como falei para você né 6 pneus novos tudo pronto pessoal tudo revisado né é nome do proprietário coisa marca esse caminhão então é isso aí pessoal não deixa de inscrever nosso canal para gente tá informando a vocês as oportunidade aparecendo tipo esse caminhão aqui né então é isso e bora para mais um vídeo né meus amigos